E aí, galera? Olá! Ai, tem que dizer e aí, galera? Claro, estás no canal da segunda. E aí, galera? Esta é a Maria, é do canal Entre Dicas. Se vocês ainda não a conhecem, vão passar a conhecer depois deste vídeo inesquecível que vai mudar a vossa vida e a vossa percepção sobre salados. Antes de mais, se ainda não colocaram like neste vídeo, coloquem, por favor, a dobrar. Não, apesar de nós estarmos a dobrar. Subscrevam ao canal e sigam a Maria no Entre Dicas. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link direto para o YouTube da Maria. Para este vídeo, nós selecionámos o top 5 das saladas em Aveiro. Se quiserem ficar mais fit e saber onde comer as melhores saladas aqui em Aveiro, assistam a este vídeo. E não precisam de ser de Aveiro. Podem ser de arredores, porque é que me estás a evitar, não é certo? O que estás a traduzir? Claro. Podem ser de arredores, de outras cidades, venham a Aveiro e conheçam também as melhores saladas. Sim, porque comer saladas é muito mais do que comer alface com tomate. E é isso que nós vamos mostrar para vosmecer que comer saladas é muito mais do que isso. Top 5 saladas Aveiro com a Maria do Entre Dicas e a Tati. Gostem? Do Scoop by Scoop. Let's eat. Sigam-nos por aí e vamos lá ver quais são as melhores de todas. E já está a gravar. E aí menina. Olá Maria. Onde é que nós estamos? Hoje viemos ao Bintos Café, vamos provar aqui as saladinhas e a Tatiana já conhece. O que nós vamos experimentar não é uma salada salada, é a salada. Por isso é que este vídeo faz todo o sentido porque nós estamos a provar as melhores saladas de Aveiro. Exatamente. E estamos aqui na Praia da Barra, o cenário lá ao fundo não deixa enganar. Parol da Barra e vamos experimentar as bowls. Bora lá comerciar o Bintos Café. Aqui já deram à luz hoje. Tchanã. Temos aqui o mural de flores do Bintos. Então as saladas chegaram à mesa. Isto é um crime chamar isto de salada porque isto é muito mais do que uma salada. Maria, coloca as mãos na tua bowl que é só para dar a noção do tamanho que ela tem. Isto é enorme. Isto é enorme, isto é super bem servido. Isto, não há palavras, é a salada mais bonita que eu já vi. A da Maria é de salmão fumado. Até vem com uma florzinha extra. Super bonita. Salmão fumado, tem abacate. Muito bem, tu a seguir já vais descrever o que é que tem a tua salada. E a minha eu escolhi a de camarão. Vamos lá experimentar, Maria. És a primeira. Descreve lá o que é que tem a tua salada. Portanto, ela é de salmão fumado, tem rabanete. Eu sinceramente não sei se gosto muito de rabanete. Vamos lá ver. Vamos ver. Olha, isto é comestível, sabias? Desculpa, toquei. A flor é comestível. É tão muito. A Janete tem um fornecedor aqui à Veirense de flores comestíveis. Para tu vês. Ela tem aqui salmão fumado, ovo, abacate. Eu sou doida por abacate. Hum, tem aqui ananás. Que está no ponto, olha a cor. Está mesmo madurinho. Cenoura, relada, hum, de derraba. Cementes de girassol. Cebola roxa. Cebola roxa. Acho que também tem rúcula. Aqui a base. Parece ser mesmo deliciosa. Nossa, mix de salada. Até dá pena estar a destruir agora. Pois dá. Isto dá vontade de levar para casa assim e moldurar. Vou abar toda a casa. Hum. Está deliciosa. Olha, eu também já estou a dormir com... Maria, come. No final dizes o que é que achaste da salada, ok? Falta aqui um ingrediente especial. Tenho que colocar aqui o molho de soja. Aposto que isto vai ficar uma delícia. Tatiana, tu tens o molho de iogurte. Eu estou ansiosa, Maria. Eu estou a tremer, olha. Força, prova lá. Nossa, este camarão. Então o que é que nós temos aqui? Flor comestível. Temos aqui a laranjinha que foi flanejada, deste assim. Camarão, ovo, temos beterraba, pepino, mix de salada, que é a base. Este abacate que está com um aspecto maravilhoso. Eu estou uma bavária. Estou com dificuldade a falar. Estou a falar a sério. Temos coiso e manga e... Estou cheio de pó, meu irmão. Então pronto. Ao ataque. Siga. Vou lá provar o camarãozinho. Super bem temperado. Super bem temperado. Camarão está salteado no ponto. Está muito bom. Eu gosto muito de vocês. Mas eu tenho que comer em paz. Porque esta salada pede a paz. E... Não, é para ti a minha. Então, apreciações sobre a minha salada. O camarão estava super bem temperado. Ela profunda. Ele foi salteado e estava assim, no ponto. A salada tinha um tempero muito especial. Era a vinagrada e eu gostei bastante. Era super composta. Imensa quantidade. Estava ótima. Muito bem recheada. E reparem, o salmão fumado, porque a minha foi de salmão fumado, era assim, rolinhos e rolinhos. Aquilo nunca mais acabava. Por isso, para uma salada de salmão, assim, bem recheadinha, acho que o preço está totalmente justo e é muito boa. É assim, nós quando pedimos em algum sítio salada, ficamos sempre com o pé atrás quando lemos salmão fumado, porque é caro. E bem muito pouco. Muito pouco. Mas realmente... Realmente ela foi muito bem servida. Muito bem mesmo. E depois tinha aquelas florezinhas, era mesmo linda. Dava pena comer. Só de olhar uma pessoa, tipo, ai, bababa. Muito, muito boa. Qual era o preço da tua salada? Eu não sei. As saladas aqui no Bento, elas são autênticas refeições. São super completas e por isso não podem estar à espera em dar 5€ por uma salada, porque eu acho que isso também não existe em lado nenhum, não é? A minha salada, eu penso que ronda os 10€, a da Maria era 12€. Sim, 12€. Existem várias saladas de delícias, atum, frango e as nossas, não é? Sim. E rondam os 9 a 12. A mais cara o dia da Maria. Mas lá está, para quem gosta de salmão fumado, vem mesmo muita consistência, é ótimo. De 0 a 10, Maria? 10, totalmente. Aqui é um 10. Só não subo mais classificação porque não me deram um hambúrguer para recorte, porque se não, batia o 15. A Maria acabou de comer uma salada do tamanho dela e está a falar do hambúrguer. Porque aqui há hambúrguer da alheira. Mas vamos lá ver as outras. Sim, vamos. Temos que rematar aqui. Não desprezimos, mas eu qualquer dia venho aqui a provar hambúrgueres da alheira. Fico à visita. Vens não, vamos. Sim, pronto. Vimos. 0 a 10, dou 11 completamente. Estava delicioso. Mais generosa do que eu, até. E aí saem, minhas gentes, e vamos ao próximo restaurante, qual é que será? Qual é que será? Fiquem aí para assistir. Beijos. Até já. Eu não sei o que é que eu ouvi dizer sobre isto. É super curio. Olhem só o que é que a Maria tem escondido debaixo da salada. Uma quiche. Eu não resisti. A quiche de frágil é delicioso. Maria, nós vamos comer saladas e tu queres comer hambúrguer com salada. Ok, tu não és grilo. Não, mas tenho aqui, tipo, imensa salada. Só que as quiches aqui são deliciosas e todas as caseirinhas feitas novinha. Olha, e o nosso sumo é o quê? É sumo uma limonada de abacaxi com hortelã. Também é muito bom. Não tem açúcar, mas não. Muito bem. Nossa, eu estou sem palavras mesmo. Isto está muito bonito. Não, não é? Vou comer. Comem cá, lá. Uhum. Olhem a Maria a passar. A passar no quiche. Bem, os tumos de pimento e alho é extraordinário. Provem. Eu não tenho palavras para descrever, portanto, vocês têm mesmo provado. É pimenta assado, não é? É pimenta assado. Pimenta assado, muito bom. E o bote raba. O tomate. Eu tenho um bote raba também. Não, não tens aí, não. Não. O tomate também está no quinto, com queijo de ovelha. Abacaxi. Escolhi a salada aqui com maçã. Adoro maçã na salada. Eu adoro fruta na salada. Ai, nossa, isto tem um aspecto... Epá, vou comer. Muito bem. Será que gostei? Será? Ai, não sei. Não sei, não sei. Eu arrabeio o tacho, mas... E aí, galera? Tudo bom? Então, nós já estamos de barriguinha. Barriginha? Barriginha? Barrigoto. Eu estou cheia, mas tipo cheia. Opa. É assim. Muita fibra. Custou-me bastante não dar o meu feedback enquanto comia a salada. Aliás, antes de tocar na salada, já queria dar o feedback, porque eu estava super entusiasmada. Eu não estava à espera que a salada tivesse aquela apresentação, que o ambiente do local fosse... Super colorido. E agradável. As pessoas... As duas pessoas estavam lá a trabalhar, que eu penso que são os outros. Super... Graciosos. Sim, sim. E gostáveis. Completamente. Atendimento top. Quanto à salada, amei. Divino. É uma maravilha. Cada salada é uma explosão de sabores. Todas elas são temperadas em promenor. Então, é uma delícia provar cada uma delas. Como é que foi o teu menu? O menu... O menu... Nós tínhamos duas opções do menu, não é? Nós podíamos escolher uma salada... Uma bolo com quatro saladas. Uma bolo com quatro tipos de saladas, que são mix. Cada salada, basicamente, é uma salada completamente diferente. Cheia de especiarias, cheia de condimentos. É maravilhoso. Eu escolhi uma bolo com quatro saladas e um sumo à escolha. Todos os temperos usados, desde as sementes, desde o cuscuz. E depois não é só isso. Eu não sei o nome da senhora. Cristina. A Cristina. A Cristina é muito, muito simpática. Preparam o nosso prato, como vocês viram, demais. Preparam com muito amor e carinho. É isso. É com muito amor e carinho. De qualquer forma, vocês vão ver as imagens a passar também das saladas e vão poder conferir por vocês mesmos. E se já foram, deixem nos comentários. Nós queremos saber o que é que vocês acham. Queremos saber a vossa opinião. De zero a dez. De zero a dez. Eu dou dez porque eu sou muito fã. Eu dou dez também. Estava espetacular. É, está louco. E é assim, o que não está espetacular é este vento que está a tentar fazer um efeito L'Oreal no meu cabelo que eu não estou a entender. E não está a corresponder porque já me passaram aqui de igual de 15. Isto não faz sentido. Não, mas... Isto é uma ventoinha própria. Em poucas palavras, basicamente. Green City, cor, paixão e sabor. E sabor, sim. Uau! Ah, então qual carinho estás a arrimar? Aqui, ó. Ok. E aí, Maria? Cá estou. Estamos aqui em Vagos. No Orlando das Bifanas. Vagos pertence à Aveiro, para quem não sabe. E viemos aqui ao Orlando das Bifanas comer uma salada. O que é estranho, aparentemente, mas dizem que são enormes e muito boas. Então, vieram assim uns molhos à parte. Ou molhos, como vocês preferirem. Eu sou do Norte, eu digo molhos. Temos aqui este aqui, que é a cocktail. Este aqui é de alho e ervas. Cagarrados, meu. Eu nunca vi uma coisa assim. Eu acho que ia tirar umas ideias. Ah, ok. Desculpa, 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 desculpa. Estão ambos a trabalhar. Estão ambos a trabalhar. Parece imensa desculpa. Olha, mas essas miúdas estão mesmo giras? Estas são miúdas de mansão. Olha que bonitas. Uau! Então, está aqui a Bela da salada. Como vocês podem ver, é uma salada bem generosa, bem envolvida. Isto é um prato bem grande. Tem de tudo um pouco. Tem desde uvas a mirtilos. Tem rodelas de azeituna. Tem melão, melancia. Tem frango grelhado, ovo. Eu só pedi uma nota, que foi. Por favor, sem frutos secos. Porque eu faço alergias, fico com aftas na boca, não posso abusar. E normalmente vem generoso, vem mesmo cheio de frutos secos. E depois eu, como gosto, como e fico mal. Mas, portanto, esta é a saladinha. Vamos provar. Eu pedi os molhos à parte. Let's eat! E aí, galera. Já comemos a nossa saladinha? Ao olhar para o menu e a namorar a bifana, a francesinha e o hambúrguer. Sim, tem coisas maravilhosas aqui. Muito bom. Fora as saladas, vocês têm que ir experimentar. Estão mais bifanas, o hambúrguer. Parece-lhe silêncio. Vamos cá voltar. Mas quanto à salada, então. A salada vem com um monte de ingredientes. Ela chama-se salada tropical, não é? Sim, sim, sim. Nós só pedimos sem os frutos secos. Pois. A Tiana é muito simples. Eu fico com muitas aftas na boca e agora não é uma boa altura para ficar com aftas na boca. E, portanto, a salada vem sempre muito diferente. Porquê? Imaginemos que a Dona Paula não tem amoras, mas tem o outro que se chama, que é da frambuesa. Sim. Então, não existem ingredientes fixos. Ela faz com o que tem, mas há sempre muita variedade, para vocês perceberem. A fruta, essencialmente, está a salada tropical, mas tínhamos o peço, o ananás, o ananás, o mirtilo, o melancia, uvas, o frango à bordo. O prato é generoso, bem servido. Custa 6,50 euros a salada e o frango é grelhado, que é mesmo assim o sabor da grelha. Sim, tudo. E os molhos. Eu pedi à parte, nós somos muito fit, não é Maria? Estamos muito fit. É agradável, não é no centro da Aveiro, não mesmo. É em Vagos, mas vale a pena a viagem, sem dúvida. E vale, porque o menu também vos convida a vir cá mais vezes. É muito, muito bom. Maria, vamos admitir que comemos uma bifana ou queres que eu corte isso a vida? Não, vamos admitir. Além da salada. Além da salada, dividimos uma bifana especial, era especial. Acho que era a super bifana. Ou a super bifana, ajo. Eu vou meter aqui a passar. Podes pôr imagens a aparecer, porque aquilo, eu estou com a barriga que nem me posso. Então, Maria, surpreendida? Olha, estou fascinada com esta bifana. Abre aí, para nós vermos. Pois era, eu estava a fazer a repara. Olha só. Olha que bom a supeito. Olha que suculenta. Olha-me esta geminha aqui, olha. Nossa senhora. De 0 a 10, eu dou... É assim, só contando com a salada. Sim, só podemos apagiar a salada, Maria. Esquece a bifana. Está muito boa. Era muito boa. Só a salada, eu dou 1,7. Eu dou à salada... Então, 5 ingredientes. Vou querer ovo, vou querer frango desfiado, brócolos, o grão de bico, o... não, como é que se chama? O mousse, exatamente. Está bom assim, está bom assim. Pode ser maçã. Então, está aqui a minha salada. Pedi a salada com 5 ingredientes a acompanhar com uma sopa de brócolos. A Maria pediu um sumo de melancia, também com a salada de 5 ingredientes. Está super gostoso. Gostoso. Quero provar. É super gostoso. Muito bom. É uma salada, está muito parecida à tua. Então, mostra-me. Mas eu não copiei, tá? Escolhi o vinagre de por cima. Brócolos. Alcantar. Base de alface. Tu escolheste base mista, não foi? Não, só de alface também. Estás tão fita, Maria. Estou fita, agora já não anda a pôr base. Escolhi maçã também. Ovo, tal como tu também escolhiste, não sei, e ovo. Sim, Frank, tal como tu, eu juro que não te ouvir aqui. É sério, mas olha, basicamente a única diferença é que eu tenho queijo feta, tu tens os brócolos, continuas a ser mais fita do que eu. Eu tenho o hummus e tu tens o feijão. Exato. Portanto, tu foste buscar os hidratos de carbono ao feijão e eu fui buscar o aldeiremos. E a sopa de brócolos, que é deliciosa. Eu adoro esta sopa, já tenho cá na Veggie Frutas já há muito tempo e eu apaixonei-me desde o primeiro dia em que é comigo. Já almoçámos. Como vocês viram, nós podemos escolher os ingredientes. Vai até 5 ingredientes à escolha, mas se vocês quiserem uma salada apenas com 3 ingredientes é possível. 3, 4 ou 5 ingredientes. Têm o menu completo com sopa, sumo e a salada. Ou podem escolher só o menu com a salada. Só com a salada e o sumo ou só com a salada e a sopa é como preferirem. Têm vários sumos diferentes. Têm sempre sumo de laranja. E depois, consoante os dias varia, o da melancia. O meu foi de melancia. O da Maria foi o sumo de melancia que estava delicioso. Estava muito sim, sim. E aquela sopa de brócolos que eu vos mostrei, para mim, eu já fui de preposita à Veggie Frutas só para comprar a sopa. Só para vocês terem noção. Tu já provaste aquela sopa? Por isso é bastante acessível. Por exemplo, eu pelo meu sumo e salada com 5 ingredientes paguei 5,55 euros. Por isso sim, parece ser um bom negócio. E os ingredientes são à escolha do freio. Se vocês gostam de ovo e querem ovo, pedem ovo. Se vocês gostam de delícias do mar e querem delícias do mar, escolhem delícias do mar. Ou seja, é mesmo personalizada a salada. Pontos menos positivos. Assim, hoje não houve, para mim, um ponto menos positivo. Mas, por vezes, está muita gente, o que é bom sinal. É uma questão de chegar mais cedo. Exatamente. É uma questão de chegar mais cedo, como nós fizemos também. E assim, não acumula muita gente. Isto porquê? Na Universidade de Aveiro há muita gente. Então, essas pessoas acabam por também vir à Veggie Frutas. Pessoas que estão lá à Veggie, não é? Portanto, ao meio-dia é a hora mais perfeita. Um outro ponto menos positivo, eu diria que é o facto de, por exemplo, não podemos repetir o mesmo ingrediente. No caso, se eu quisesse repetir frango, ovo ou feijão frado, não é possível, tal como não é possível, pedir dois queijos diferentes. Por exemplo, eu ia optar por queijos feta e depois pedi queijo fresco e o senhor disse-me que não se podiam repetir dois queijos. Por isso, acho que isso também é um ponto um pouco menos positivo, porque devia, pelo menos, estar escrito no menu. Sim, porque a Maria, se pudesse, ela escolhia. Não escolhia salada. Aquela não é grilo, vocês já sabem. Se a Maria pudesse, ela dizia, quero queijo, 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 queijo. Frenho, queijo e massa. Exatamente, mas o vídeo, Maria, é sobre saladas. Ah, e mesmo quanto à salada, à alface. Por exemplo, eu deixei alface no prato, não, não sou assim, muito fã. Pelo menos não gostei muito daquelas, achei demasiado intenso o sabor. Eu pedi extra alface. A sério? Que eu adoro alface. A Tatiana é demasiado frita. Não, eu sou demasiado grilo. A Maria não é grilo, mas Maria, eu disse, este é o top 5 saladas. Vais ter o teu momento de hambúrguer e o teu momento de panqueca. Ui, já revelaste aí alguma coisa. Nós já conhecíamos o espaço de saladas mais, já lá tínhamos ido algumas vezes. As quiches de carne são fantásticas, muito boas mesmo, mas o vídeo não é de quiches, então, fomos para as saladas. Então, basicamente, como é que funciona ali no Saladas Mais? Nós temos vários menus, não é? Vários menus, o menu 3, o 5, se não estou em erro. Ingredientes. Depende dos ingredientes, portanto, nós comemos as duas, o menu 5. E tinha o sumo incluído. Sim. Pronto. E, antes de mais, só uma justificação. Nós estamos a fazer este vídeo aqui, não é para ficar morenas? Porque apareceu uma senhora a pedir para não filmarmos lá dentro, apesar de que este filme só iria beneficiar, julgo eu, o negócio. Mas, pronto, a senhora pediu para não filmarmos lá dentro e assim o fizemos, estamos a respeitar. Mas, como todos somos livres de dar a nossa opinião e eu faço o que eu quiser no meu canal do YouTube, estou a brincar. Não, mas faço o que eu quiser, realmente. E, por isso, vamos dar a review à nossa ida. Se bem me lembra, a minha salada eu escolhi como base apenas alface. Escolhi. Ela é do fitness. É bastante fit. Eu pus massa mesmo. Molho. Sim. Só salada, ovo, abacaxi, morango, cogumelos, que eram muito bons. Os cogumelos são ótimos lá, sim. Ah, a proteína, o frango, exatamente. Vamos a esquecer de tudo. Basicamente, vocês podem, então, personalizar a vossa salada e isso é bacana, porque assim vocês colhem exatamente aquilo que querem. O único ponto menos positivo que eu tenho a apontar tinha a ver com a temperatura dos ingredientes, mas para eles se manterem bem conservados, realmente têm que estar no frio. Mas estava assim um pouco, pouco frio. De frio demais, se calhar. Sim, o sumo que eu pedi não foi sumo, pedi um chá de frutos vermelhos, fresquinho, que me soube muito bem. A minha salada, um bocadinho mais gorda, e ela tinha, então, alface, massa integral. Bacon. Nisso eu sou fita. Bacon. Bacon não tinha, tinha frango. Frango, ovo, cogumelos, lá está, os cogumelos lá, é imperdível. E também a corjeta, salteada à corjeta, era muito boa, era assim salgadinho. Era muito boa, sim. Fazia lembrar, tipo, o salgadinho, tipo, das chips, não sei se já provaste aqueles legumes salteados, não, desidratados. Batata frita, tipo, mas legume frito, basicamente. Sim, sim, fez lembrar isso. Eram muito boas. E o que é que eu comi mais na salada? Ah, estou me esquecendo o essencial, queijo feta. Ah, eu sou uma viciada em queijo. Não se calava com queijo feta. Sim, e pronto, tem um travo mais salgado, mas eu adoro, é um queijo que... É assim, intenso. Gostoso. Portanto, ah, e os preços, Maria, não estamos a dizer os preços... 5,90€. 5,90€, bebida com a salada de 5 ingredientes. Em termos de quantidade, eu digo que estava ok. Estava ok, sim, sim. Médio. Apesar de eu ter gostado muito da salada e dela ter o molho de iogurte, eu achei que não ligavam assim tão bem os ingredientes a determinada altura. Quer dizer, não era não ligar tão bem. Faltava ali qualquer coisa, algum tempero, nem que fosse se calhar um vinagrezinho, só para juntar um bocado. De 0 a 10, quanto é que tu dás? 7. Ok, eu dou 5. Eu sou mesmo boazinha a dar nota. Eu sou, estou a dar uma nota média, de 0 a 10. Pois sim, de 0 a 10 dá 5. Para mim é uma média. Ah, uma outra coisa em relação ao estabelecimento em si, pronto, nós não notámos isso agora porque fomos cedo e também fomos nesta altura de pandemia. Ah, isso é bastante importante. Em que, lá está, para já não tem assim muita gente, mas geralmente se vocês forem ao meio-dia ou ao meio-dia e meia, conseguem comer tranquilamente. Fora isso, numa situação normal com estudantes e tudo, fica um bocado confuso, principalmente porque a logística do estabelecimento se calhar não é a melhor, tem que se fazer assim um zig-zagzinho até conseguirmos ter o nosso tabuleiro com comida. A fila por vezes sai pela porta. Exato, também, pronto, são um bocadinho lutados nesse sentido, por isso... Cheguem cedo. Cheguem cedo. Este foi o top 5 saladas à Aveiro. Vocês, se ainda não conhecem à Aveiro, têm de conhecer esta cidade maravilhosa. Conhecernos a nós também, se verem à Aveiro. Sigam-nos no Instagram, a mim e à Maria do Entre Dicas. E se provarem alguma delas, identifiquem-nos que nós vamos querer saber o que é que acharam. Alguma delas quem? Da salada. Não, da salada. Das saladas, pessoal. Exatamente, se forem aos locais que nós mencionámos, nós queremos receber uma fotografia no nosso perfil de Instagram. Identifiquem-nos e digam se nós tivemos razão ou se não. Se escolheram outras, se dermos uma computação justa. Sim, sim, sim. É isso aí, choca aí, Maria. Maria, Maria. Maria, Maria. Ah, estou a me esquecer do essencial. Olá, sim o canal da Tatiana. Ela é girei. Já está a gravar, Maria? Já está mesmo? Já. Ah, ok. Então, neste vídeo, nós vamos... Caralho. Estamos a combinar, estamos de preto. Ação! Pronto, ok. Eu vou estar aqui. Boa, Maria. Vamos continuar. Agora dança que eu meto uma música de fundo. É macarena. Mas vai, é sem som, porque vai ser para uma música. Anda, dança. Nunca, não, nada. Da, 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 na, da. Da, 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 na, 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 na. E aí? Tchau.